Bem-vindos ao Copa Delas, o videocast da EBC sobre a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Aqui você encontra tudo sobre as 32 seleções que participam do Mundial. É um guia comentado dos grupos A ao H e hoje vamos falar do grupo B. Tem Austrália, Canadá, Irlanda e Nigéria. Está todo mundo preparado? Simbora então falar da Copa Delas. Cada episódio eu conto com super comentaristas e hoje aqui do meu lado no estúdio da TV Brasil no Rio de Janeiro eu tenho a narradora que dá muita onda, Luciana Zogaib, uma das vozes da rádio Roquete Pinto. E aqui do meu lado, só que online, eu tenho o Tiago Ferreira, ele que é colaborador do Planeta Futebol Feminino e também é analista de mercado da Ferroviária Feminina. Bem-vindos vocês, muito obrigada mais uma vez pela presença. Obrigada você, Marília. Uma honra estar aqui participando e poder falar do futebol feminino. Legal. Tudo bem, Tiago? Tudo ótimo, muito bom estar aqui falando de futebol feminino, de Copa Feminina. Estou muito ansioso para o início dessa competição e bora conversar um pouquinho sobre esse grupo B. Legal. Antes da gente entrar com mais detalhes no grupo B, falar um pouco de cada país, eu queria falar com vocês um pouco da expansão mesmo do futebol feminino no mundo. A gente tem o lema dessa Copa, que é na Austrália e na Nova Zelândia, pela primeira vez, duas edições e dois países cediam o Mundial. O lema da FIFA é Greatness Beyond, além da grandeza, em português. E aí eles explicam que esse lema é por conta da modalidade que segue alcançando uma grandeza. De fato, vou começar com a Luciana, que está aqui do meu ladinho. Você acha que o futebol feminino vem conquistando tal grandeza, se consolidando, como a FIFA diz? Sem dúvida nenhuma, Marília. Não à toa a gente vai ter esse ano a Copa com 32 seleções pela primeira vez. Então, a Copa que vem ganhando mais seleções e agora pela primeira vez esse número expressivo. E a gente vê por todo o mundo, e principalmente também aqui no Brasil, o crescimento da modalidade. O apoio maior dos patrocinadores e também o interesse maior do público pelo campeonato daqui. E isso se reflete aí no mundo inteiro. Então, eu tenho uma expectativa de que essa Copa realmente vai ser para além, assim. Vai abrir, vai expandir ainda mais o universo aí do futebol feminino. Legal que assim seja feito. Agora, Tiago, você concorda com isso? O futebol feminino está indo além da grandeza? Com certeza, a gente vê um crescimento, diria que imparável, da modalidade, né? Por todas as questões que a gente já conhece da história das mulheres no futebol, desde a proibição até esse momento que a gente está vivendo agora, desse crescimento da visibilidade e dessa entrada de patrocínios, essa entrada realmente de questões financeiras mais pontuais, né? A gente percebe que realmente a modalidade está crescendo, está se fortalecendo. Já é uma realidade, mas a tendência é só crescer, se expandir e ser cada vez mais visível e comum para o público, né? O público do futebol vai começar cada vez mais a ficar habituado com o futebol feminino também, com o futebol das mulheres, não só com o futebol dos homens, né? Legal, bacana. Agora sim, vamos falar um pouco do grupo B. Vamos começar com a Austrália, anfitriã aí dessa Copa. A Austrália, a gente pode dizer, Thiago, que está vivendo o melhor momento da história da seleção com o Sanker e companhia? A Austrália, ela vive um momento interessante, né? Você citou, acho que o grande expoente dessa geração, o Sanker, atacante do Chelsea, é uma das melhores atacantes do mundo, é provavelmente a maior jogadora da história da seleção feminina australiana. A gente vai poder cravar isso quando ela encerrar a carreira dela lá na frente, mas já está se desenhando para isso, né? E é uma equipe que tem alguns bons valores também surgindo, né? Eu diria que a seleção australiana, ela tem aí na Sanker o seu auge e é a principal jogadora dessa equipe, mas tem também bons nomes chegando nesse momento da seleção, jogadoras que já vão aí para as próximas grandes competições, né? Próxima Olimpíada, próxima Copa, já ganhando um protagonismo e já ganhando influência nessa seleção. A gente pode falar da Mari Fowler, por exemplo, a meio campista do Manchester City, também pode ser atacante, na seleção ela atua também como atacante, é uma jogadora que vem ganhando espaço, vem ganhando protagonismo também nessa equipe. Então, eu considero que a equipe australiana está nesse momento de ter uma geração importante, chegando no início do seu fim, mas ter uma safra de jogadoras muito jovens chegando agora, e essa mescla somada a disputar competição em casa, né? Trazem um fator aí importante para essa Austrália talvez surpreendendo essa Copa do Mundo e ter talvez aí o seu melhor desempenho em Copas, né? Uma Copa em casa com todos esses fatores aí em conjunção. Lu, você concorda com isso? A Austrália ter esse fator torcida, ter a Sanker em campo, né? É impossível falar da seleção da Austrália e não falar da Sanker, que de fato é o grande expoente, como o Tiago disse, e a grande estrela do futebol feminino, não só do futebol, do atleta, é uma grande atleta da Austrália mesmo, jogadora do Chelsea e tudo mais. Mas ter a sétima, o sétimo mundial deles, mas agora elas estão mais em evidência, isso joga muito a favor delas? Ah, sem dúvida, né? O fator casa é muito importante, porque a gente sabe que o futebol, né? Ele tem todo esse componente, né? Da motivação e apesar de elas nunca terem passado das quartas de final, eu creio que também elas nunca tiveram uma equipe tão forte como tem agora, né? Vocês estão falando bastante da Sanker, sem dúvida que é o ícone da Austrália, mas como você dizia, eles vêm num momento muito bom, né? Se a gente pegar aí os últimos 10 meses da Austrália, a Austrália bateu, inclusive acabou com a invencibilidade de 30 jogos da Inglaterra, então chega com moral, né? Chega empolgada e para brigar, né? Para quem sabe o que elas querem é conseguir estar na final, né? Poder jogar a final em casa e aí a gente sabe que não é fácil, não é uma tarefa fácil, existem outras seleções, né? Mas no futebol tudo pode acontecer, né? E eu creio que, agora, o grupo é um grupo bem complicado, né? Está sendo considerado aí o grupo da morte, eu não sei se você e o Tiago concordam que realmente é um grupo da morte, mas é um grupo delicado, então é importante a Austrália também estrear bem, né? Na competição. Pois é, e a Austrália vai estrear, eu não acho que é muito grupo da morte, não. Eu concordo muito, não. Eu acho que o próximo grupo que a gente vai falar, que é o grupo C, é mais pesado, mas enfim, vou deixar para o grupo C. Mas a estreia, de fato, da Austrália vai ser contra a Irlanda. O que você pode esperar, o que a gente pode esperar desse jogo? Vou continuar com você, Lu. Então, eu acho que vai ser um jogo bem chave, assim, né? Porque a estreia, então, traz todo esse componente do peso. O jogar em casa é bom, mas, por outro lado, também te traz essa responsabilidade, né? Então, eu acho que é o jogo, assim, apesar de ter, depois vai enfrentar ainda o Canadá, que é o atual campeão ali, mas acho que o jogo da estreia, por todo esse peso, é um jogo que realmente é importante aí para a Austrália, realmente se posicionar como quem quer mesmo brigar por esse título. Tiago, a Irlanda, nesse grupo, a gente pode dizer que é a seleção azarão? É o mais frágil? É a estreante, né? É a patinha feia, né? Do grupo, mas é uma equipe que atua ali num 5-4-1, uma equipe que sabe se defender muito bem, que pode exercer um jogo físico, que pode incomodar outras seleções. Então, o objetivo da equipe da Irlanda, basicamente, vai ser negar espaços e, quando recuperar a bola, acelerar o mais rápido possível, buscando, principalmente, chegar ao gol, né? É uma equipe que a gente não espera que tenha tanto a bola, mas que vai, com certeza, tentar incomodar, tirando esses espaços das outras equipes e buscando atacar em velocidade. Tem a Kate McCabe, que é uma jogadora do Arsenal, é uma jogadora muito importante. Tem o Sullivan, também, que joga na Liga Americana, então, é uma jogadora que, ali no meio-campo, pode ser uma peça fundamental para esse time. É uma equipe que é a equipe mais fraca do grupo, pode ser a equipe que vai perder os três jogos, a gente não sabe, mas pode ser também o divisor de águas aí para definir a vaga, né? As duas equipes que vão passar de fase, porque pode definir, por questão de saldo de gols, pode ser um jogo que exija das outras equipes algo a mais, não vai ser um jogo fácil, acredito eu, apesar de ser a equipe mais fraca do grupo. Beleza. E no próximo jogo da primeira rodada do Grupo B, a gente tem Nigéria e Canadá. Nigéria, que tem uma super tradição, né, Luciana? A gente estava conversando antes, a Nigéria tem uma tradição na África, é uma seleção forte de atletas fortes e tudo mais, e tem uma grande jogadora, que é a Sissá, né? Exatamente. A Nigéria participou de todas as copas, mas não conseguiu ainda vencer um mata-mata, né? Então, tem também aí essa missão, né, nessa competição. E tem uma grande estrela, estrela do Barcelona, aliás, recentemente o Barcelona, campeão, né, da Champions, né? Da Champions League feminina. E ela não jogou a final, né? Então, fica também uma certa dúvida, será que vai chegar 100% também na Copa, mas é a jogadora a estarmos aí prestando atenção, e a Nigéria, sem dúvida, vai também buscar incomodar. Vocês estavam falando também anteriormente da Irlanda, a treinadora da Irlanda, ela foi até um pouco contestada pela forma de jogar. Muito recuada, né? Mas é uma treinadora que joga baseada na estratégia, né? Então, monta equipes para justamente aproveitar e, de repente, na bola parada, conseguir surpreender, que foi assim, inclusive, que venceu recentemente em alguns confrontos. Então, por isso que eu acho que essa questão do grupo da morte, porque, apesar de não terem, assim, grandes concessões do Canadá, que é o atual campeão olímpico, são problemas ali, né? Tem até uma fala da Fera Pau, que é a técnica da Irlanda, que me chamou muita atenção, que fala sobre isso. Ela vence não porque ela tem as melhores jogadoras, mas porque ela tem o melhor plano de jogo. É isso, né? Ela é bem estratégica. Ela vai estratégica. E não tem como negar, né? Por mais que ela tenha sido contestada, ela conseguiu resultados atuando dessa forma, tem conseguido resultados e vai, sem dúvida, querer incomodar também. Tiago, o que a gente pode esperar desse jogo, Nigéria e Canadá? Nigéria é uma equipe que a gente consegue observar ali, que tem uma linha de quatro bem visível defensivamente, mas no meio campo para o ataque, geralmente, joga no 4-2-3-1, mas pode ser um 4-3-3, mas pode ser um 4-3-1-2, meio campo um pouco mais encorpado, o Randy Waldron, ele geralmente mexe um pouco nessas peças, dependendo do adversário, ele tenta se adaptar um pouco, né? Lógico que a equipe tem suas próprias características, eu acho que o que chama mais atenção nessa equipe da Nigéria são as atacantes que esse time tem, vocês comentaram bem sobre a Siate Ochoala, tem a Jibadi, atacante do Atlético de Madrid, tem a Kanu, que está na Liga Americana nesse momento, tem muitas jogadoras de meio para frente que podem machucar qualquer defesa nessa Copa do Mundo, então acho que a questão da Nigéria é realmente criar essa casca de enfrentar essas grandes equipes, esses grandes adversários, e conseguir vencê-los, conseguir não só ser competitiva, a Nigéria já consegue ser competitiva contra essas grandes equipes, mas converter essa competitividade em resultado, o Canadá é favorito perante a Nigéria, mas é um jogo ainda mais difícil, é um jogo muito difícil, a Nigéria, como eu falei, tem peças para machucar qualquer equipe nessa Copa do Mundo, e vai exigir sim de Canadá e Austrália, seriedade total, vai exigir dessas equipes concentração, se elas derem um vacino no grupo, uma delas pode acabar perdendo a vaga, e aí seria um vexame, principalmente se for a Austrália jogando em casa, mas no Canadá, que é uma equipe que a gente olha nos amistosos, e às vezes vê o Canadá tendo resultados às vezes um pouco estranhos, perdendo jogos que a gente acha que não deveria ter perdido, mas o Canadá em competição, é uma equipe que é muito chata de se enfrentar, então eu acredito que essa casca, essa história dentro de grandes competições do Canadá vai fazer a diferença para a equipe canadense, mas a Nigéria é uma equipe que você precisa olhar com respeito, com seriedade e precisa fazer por merecer as vitórias. Assino embaixo, é isso mesmo. Agora, Lu, sobre o Canadá em específico, como você mesmo disse, chega como campeã olímpica, tem uma jogadora veterana, que é a Christine Sinclair, como símbolo e tudo mais, mas eu não me engano, não sei se talvez você tem mais informações sobre isso, ou Tiago, aí fique à vontade, você pode dizer, a seleção canadense não vive o melhor momento com a própria federação, o que é muito comum no futebol feminino. É, ainda é muita luta, né? E elas realmente vêm aí com alguns problemas, uma questão de briga por salários e tudo mais, não sei se o Tiago tem até informações mais a fundo, mas isso gerou um certo problema na preparação e também algumas lesões, né? Alguns problemas com lesões, o Canadá também chega, mas é uma equipe que venceu a Olimpíada, nas últimas três edições olímpicas, foi medalhista, né? Mas ainda não conseguiu, na Copa do Mundo, ter um resultado mais expressivo. Vamos ver se todo esse problema na sua preparação não vai prejudicar a seleção em campo, né? Mas é um time, como disse o Tiago, é um time muito forte, é um time com muito preparo mental também e que, sem dúvida, vai trazer, é uma dos, sem dúvida, é a favorita para passar nesse grupo, né? Mas vamos ver se isso em campo vai ser realmente consolidado, né? Legal. Gente, eu gosto de chegar a hora do palpite, vem, na escala de vocês aí, da fase de grupos, quem, como é que vocês planejam? Quem fica em primeiro, quem fica em segundo e por aí vai. Tiago, quer começar? Vou te dar honra. Eu começo? Sim. Deu uma cortada, eu não ouvi. Tudo bem. Bom, a tendência é que essa primeira posição seja disputada por Austrália e Canadá, né? Aí eu acho que são equipes quase que equivalentes mesmo. Nigéria é um pouquinho atrás, mas a Nigéria, sendo essa ameaça ao que é esperado, né? Ao que é óbvio. A Nigéria é uma ameaça real para essas duas equipes. Caso essas duas equipes oscilem, né? A fase de grupos é muito rápida, são só três jogos. Caso essas equipes oscilem, a Nigéria pode, sim, ser uma ameaça, roubar essa vaga. mas a tendência é de que Austrália e Canadá, e aí eu já não consigo opinar quem, quem seria a primeira do grupo, quem seria a segunda do grupo, até porque são equipes que tem nível muito próximo, acho que a Austrália tem, tem a Sankar, que a gente já comentou, uma jogadora de nível mundial, pelo lado do Canadá tem Jess Fleming, tem Kadish Ebuqueno, tem Sheridan, são jogadoras também muito importantes, jogadoras com muita rodagem, tanto em liga americana, quanto nas melhores ligas europeias, Champions League, então acho que é um confronto muito parelho, e realmente a República da Irlanda deve ser a última vaga, deve ficar com a quarta posição, mas podendo ser aí o divisor de águas, tirando ponto, tirando saldo, a gente não pode descartar isso, até porque tem algumas jogadoras também interessantes dessa equipe, e vai ser um tipo de jogo que vai, como a gente comentou, tirar os espaços, vai tentar exigir muito da paciência e da concentração desses outros adversários que são favoritos ao grupo, mas acho que deve ficar entre a Austrália e Canadá, mas a Nigéria pode ser uma surpresa. Beleza, Lu, a bola está contigo, o que você acha? Eu meio que concordo com ele, acho que não tem muito o que discordar disso, mas vou dar aqui o meu poupete, eu acho que assim, vou apostar um pouco mais na Austrália, pelo fato de estar jogando em casa, de chegar sem esses problemas que chega o Canadá, então talvez isso possa fazer com que elas consigam se classificar, quem sabe, em primeiro lugar, e a Nigéria, eu acho que passa muito pelo como vai estar a sua principal jogadora, a Ochoala, que inclusive na última Copa a classificação da Nigéria passou muito por ela e que é uma jogadora, é uma craque desse naipe, a gente sabe que é capaz de conduzir uma equipe a grandes feitos, então quem sabe aí não pinte um Austrália e Nigéria, vou botar uma zebrinha aí. Eu gosto, eu gosto disso também, eu gosto de uma zebrinha, uma coisa, o surpreendente, o bacana do futebol é isso, agora tem um quadro aqui para a gente ir caminhando para o fim, que é o quadro A Copa Vai Ser Dela, na opinião de vocês, qual jogadora vai ser o destaque deste Mundial, Luciana Zogaibe? Difícil, hein? Bem difícil. Se quiser, para facilitar, de repente, desse grupo. Desse grupo? Para facilitar a sua vida. Eu acho que desse grupo vai ficar entre a Sanker e a Ochoala mesmo, eu acho que são as duas aí que tendem a despontar mais. Beleza, e você, Tiago, para você, qual jogadora vai ser esse destaque na Copa de 2023? Vou tentar achar jogadoras underdogs, jogadoras que são importantes, mas que não estejam talvez tanto no hype da galera que vai acompanhar a Copa. Acho que o destaque desse grupo talvez pode ser a Ajibade, uma das atacantes da Nigéria, uma jogadora que é muito rápida, muito forte, muito veloz, dribladora, uma jogadora que vai incomodar muito as defesas dos adversários desse grupo. E acho que da Copa, vou trazer uma brasileira aqui, mas vou fugir do óbvio, acho que é a Copa da Caroline, acho que a Caroline pode mostrar que esse último ano da Caroline, principalmente pela seleção, mas por clube também, uma jogadora que amadureceu muito, que se encontrou aí na seleção numa nova posição, atuando como volante, mas ela é ponta, é atacante de origem, e no clube dela ela joga assim, mas na seleção ela se encaixou muito bem nesse novo posicionamento que a Pia trouxe para ela, acho que ela pode ser um grande nome da Copa pelo lado do Brasil e talvez até um dos grandes nomes da competição aí, porque é uma jogadora que vem num momento, numa fase fantástica. Boa, Tiago, valeu. Valeu demais a presença de vocês, estamos aqui no aquecimento da Copa do Mundo de Futebol Feminino da Austrália e da Nova Zelândia, valeu novamente, obrigada Luciana, obrigada a você, obrigada Tiago, na torcida pelo Brasil, na torcida pelo Brasil também, claro, para que a próxima Copa, quem sabe, possa ser aqui, né? Exatamente, vamos ver. E para você que está me ouvindo, seja em casa, seja do celular, de onde for, valeu também pela companhia, a gente volta no próximo episódio com o Grupo C, até lá. E aí E aí